Olá! Para começarmos bem o nosso curso, nesse vídeo eu estarei falando sobre e demonstrando para vocês a organização no computador e internet. Existem recursos, ferramentas e aplicativos que podem nos auxiliar em diversos tipos de organização, desde organização de e-mails, organização de desktop, até agenda, organização de anotações, de tarefas, dentre outras. Por conta disso, eu vou dividir o conteúdo em dois vídeos. Nesse primeiro, nós vamos ver na prática a organização para desktop e para e-mail. Lembrando que eu vou mostrar só algumas ferramentas e dar algumas dicas para vocês. Vocês podem ir atrás de outras, caso não gostem das que eu demonstre, ou queiram experimentar algumas outras ferramentas, sites, enfim. Vamos lá então. Para organizar melhor o desktop, eu escolhi mostrar para vocês o Dexpot. Vamos então começar baixando e instalando ele. Vou procurar aqui, Dexpot, Download. Aqui eu vou clicar no Download da versão 1.6. Clicar aqui de novo. E é só aguardar. É bem rápido, ele é bem levezinho. Então, já vamos aqui abrir o executável. Vamos executar. Temos vários idiomas, vamos deixar em português brasileiro, dar um OK. Aqui a instalação, ela é bem simples também. Vamos instalar. Tá, antes de eu executar, eu quero falar um pouco para que que serve. O Dexpot, ele te permite utilizar até quatro áreas de trabalho ao mesmo tempo, permitindo assim dar um foco específico e diferenciado a cada uma delas. Podemos criar diferentes desktops para cada perfil de uso. Um mais profissional e outro para acessar os jogos, por exemplo. Ou, caso tu divida o computador com a família, pode ter uma área de trabalho para cada integrante da família. Vamos, então, executar aqui e ver na prática como isso funciona. Aqui já podemos ver, ó, esse ícone Desktop 1, 2, 3 e 4. No 1, podemos ver que tem tudo isso aqui aberto. Pastas, navegador. Se clicarmos na 2, ó, não tem nada aberto. Então, eu posso, por exemplo, abrir um programa aqui, abrir o Excel. Agora, se eu mudar de área de trabalho, não vai estar aberto. Ó, no 2, temos o Excel. Vamos aqui na 4, não tem nada aberto. Então, é basicamente isso. Ele ajuda bastante a separar. Separar o teu uso profissional, ou o teu hobby com o teu estudo, ou a tua área de trabalho com a do teu irmão, ou da tua mãe, teu pai. Enfim, é... Pode ser muito útil para isso. Eu quero mostrar rapidinho para vocês um outro recurso para o Desktop. Ele se chama ObjectDoc. Vamos baixar a versão mais recente aqui, instalar e ver como funciona esse. Aqui já diz, MacDoc para o Windows. Isso que a gente está baixando e que em breve vamos instalar, e eu vou mostrar para vocês, é para ter aquela interface, aquela barra de tarefas como nos Macbooks, poder ter no Windows. Como tem pessoas que adoram aquele tipo de barra, é legal saber que a gente pode ter isso mesmo num outro sistema operacional. Tá, aqui vamos concordar. Esperar a instalação também é bem rapidinha. Vamos finalizar. Aqui eu tinha tirado os ícones, até era uma coisa que eu queria falar sobre o Desktop, né? Uma possibilidade é nós escondermos a bagunça, digamos assim. Podemos aqui clicar com o botão direito, exibir, e mostrar ícones ou mostrar gadgets ou não. E aqui escolher o tamanho dos ícones também. Eu deixei de propósito uma bagunça aqui para depois falar um pouquinho para vocês. Aqui temos o Object Dock, e é isso aqui. Nós podemos configurar, por exemplo, aqui ó, nós podemos clicar com o direito aqui nessa barra e escolher se ela vai ficar no topo ou posição na tela aqui. Ele está em inglês, mas é a posição na tela. Podemos colocar no topo, podemos colocar na esquerda ou na direita. Podemos colocar embaixo também, onde for da preferência de vocês, caso vocês tenham interesse em usar. Vou deixar aqui no topo. A gente pode tirar alguma coisa, ó, limpar essa barra, deixar só as coisas que a gente quer ter. Nós podemos adicionar coisas aqui. Podemos adicionar... Uma pasta. Está aqui a minha pasta. Podemos adicionar atalhos, podemos adicionar arquivos de PDF. Aqui, se clicarmos, por exemplo, em My Music, vai abrir a nossa pasta de músicas do nosso computador. Novamente, posso tirar aqui o que eu não quiser. É personalizável, né? Bom, de ferramentas para o desktop, vai ser isso que eu vou mostrar para vocês. Mas tem outras, eu recomendo que vocês busquem por fora. Agora, antes de encerrar essa parte, eu queria falar um pouco sobre a importância da gente cuidar para não virar um caos isso aqui. Não adianta ter um monte de aplicativo para tentar ajudar, um monte de ferramenta para tentar ajudar na nossa organização, se a gente não for capaz de separar por pastas. Por exemplo, aqui eu tenho umas faixas de áudio. Posso abrir a minha pasta aqui, criar uma pasta dentro dela, chamar de músicas e já tirar isso aqui da área de trabalho. É bom para não... Uma dica também para não criar muita bagunça é já ir na hora que for criando os arquivos ou que baixar arquivos ou que pegar o arquivo com alguém, sei lá, já ir destinando para o lugar certo e não jogando na área de trabalho como muita gente faz. E acaba ficando essa bagunça. Também separar, assim, por aproveitar o espaço da área de trabalho para dar uma separada. Aqui fica tal tipo de, sei lá, por exemplo, aqui uns programas, aqui uns vídeos. Separar da forma como ficar, assim, mais fácil de usar para que a pessoa se ache na própria área de trabalho. E agora, então, vamos ver como fazer a organização, melhorar a nossa organização no e-mail. Bom, o e-mail, ele é um dos grandes sabotadores da produtividade. Como ele é um instrumento de trabalho, muitas vezes ele consome o nosso tempo enquanto passa a impressão de que a gente, na verdade, está fazendo algo útil. Para quem usa o Gmail, que é a plataforma que eu uso, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar na organização. Criar categorias aqui. Como já temos essas que são a principal, a social e a promoções, né? Que o e-mail bota automaticamente e já redireciona para uma delas. Eu criei uma categoria, que é um coraçãozinho, e coloquei que era para todos os e-mails da BPR vir para essa categoria. Nós podemos acessar os com estrela, e tem esse recurso também de mais de uma corzinha. Por exemplo, quero marcar esse aqui, quero marcar esse de um modo diferente, e aí, assim, melhor organizar os tipos de e-mail. Por exemplo, tu ter a estrela de uma cor para quando são e-mails relacionados à faculdade ou colégio, e de outra cor, quando for para a vaga de emprego, enfim. Organizar dessa forma, como ficar melhor para vocês. Mas é interessante isso de poder criar categorias. Nós podemos criar aqui novo marcador. Só que além do e-mail em si, existem ferramentas que podem nos ajudar nessa organização. Uma delas é um Roamie. Aqui, a página é em inglês, mas eu fui no recurso de traduzir aqui do Google para ficar em português. Ele diz, limpe sua caixa de entrada. Veja instantaneamente uma lista de todos os seus e-mails de inscrição. Cancelar a inscrição facilmente de qualquer coisa que você não queira. Aí também é possível combinar suas assinaturas favoritas em um e-mail só. Aqui ele dá a propaganda de viver uma vida mais organizada. E ele está disponível na App Store e na Google Play. Eu quero falar para vocês também sobre o caso de usar ferramentas assim. Se tu der acesso, se tu baixar um Roamie, ele pode te ajudar com certeza na organização. Só que é importante vocês estarem cientes de que tu está dando acesso ao teu e-mail para uma plataforma. Ou seja, eles vão ter acesso, eles vão poder ver os e-mails que vocês andam compartilhando, recebendo, enfim. Se você não tem problema com isso, tudo bem. Mas tem gente que teme um pouco pela questão da segurança. Aí talvez seja melhor organizar com os recursos dentro do próprio e-mail, como eu falei anteriormente. Mas tá, caso queiram usar, a gente clica em Comece Agora. E entramos com a nossa conta ou do Google, ou do Yahoo, ou do Outlook, ou AOL. Bom, existe também outras ferramentas para a organização do e-mail. Algumas gratuitas, outras pagas, algumas restritas a um sistema operacional, outras abertas. Existe o Google Inbox, que é uma ferramenta que permite processar cada e-mail como uma tarefa. E é possível adiar a leitura de um e-mail e criar lembretes com mensagens para quando tu estiver em algum lugar específico. Essa Google Inbox funciona no navegador e também funciona em iOS e Android. Então eu aconselho vocês a irem pesquisando e até encontrar a ideal a que melhor se adapte ao que vocês querem, né? Pra esse vídeo é isso, ele já tá bem longo, mas no próximo vídeo nós vamos ver ainda outros tipos de organização. E vamos estudar ferramentas como o Trello. Até o próximo vídeo!